A facilidade de crédito, a redução das taxas de juros e de impostos sobre bens de consumo tem atraído os consumidores a fazer empréstimos. Só que é preciso tomar cuidado para não se enrolar e acabar endividado. A busca por empréstimos cresceu em todo o país nos últimos dois meses. Em julho, o crescimento foi de 8%. No mês seguinte, em agosto, os consumidores continuaram emprestando dinheiro foram 3% a mais que em julho. E uma pesquisa feita pelo Serasa mostra que essa demanda atingiu todas as faixas de renda. Em primeiro lugar, entre os que mais emprestam, estão aqueles que recebem até R$ 500 por mês. Em segundo, vem os trabalhadores que ganham entre R$ 5.000 e R$ 10.000. E em terceiro, estão os que têm renda entre R$ 2.000 e R$ 5.000. Este funcionário público faz parte da estatística. Sempre que precisa, vai em busca de crédito. O primeiro que eu fiz foi para montar uma longhouse, comprar computador e montar uma longhouse. O segundo foi sempre para comprar alguma coisa, uma televisão. Nunca para pagar dívida, sempre para comprar alguma coisa para a minha casa ou para a reforma de casa. A redução de impostos por determinação do governo federal em alguns segmentos varejistas e de bens duráveis motivou o consumidor a gastar mais. Basicamente, o setor automobilístico, o setor moveleiro e o setor da linha branca, de eletrodomésticos. A facilidade para conseguir dinheiro no mercado também serviu de incentivo. Nesta empresa de microcrédito, o último mês foi o que mais registrou clientes desde o início do ano. É feito um levantamento socioeconômico da capacidade de pagamento, onde comprova a capacidade de pagamento do cliente. Feito isso, é feito um comitê de crédito, onde é analisado o crédito e no outro dia já é entregue o cheque no valor que foi aprovado para o cliente. De acordo com a CDL Cuiabá, ao mesmo tempo em que a procura por empréstimos cresceu, o número de inadimplentes diminuiu. No mês de agosto, o índice de inclusões no SPC reduziu 6,65% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Apesar da queda no número de devedores na capital, é importante o consumidor ficar atento para não emprestar uma quantia que comprometa o orçamento. A recomendação técnica é que a renda familiar não seja comprometida além de 25%, porque isso obviamente pode depois significar inadimplência e comprometer a vida do consumidor. Vira uma bola de neve, porque você vai fazer o... você faz... o juro é um, né? Depois que você atrasa, o juro geralmente dobra, né?